Boa noite os amigos do Marconosport Não se esqueçam de se inscrever no site Acompanhar os diversos colunistas Aqui o Rodrigo Santos Também tem todo dia a 1h30 Tem até o Coutinho, esse feioso aqui Todo dia ao meio dia tem ao vivo Tirando quinta e sexta Todo dia nós temos aqui a previsão do tempo também ao vivo E todo final de tarde, início de noite o vídeo Então acompanhem e se inscrevam no site E no Youtube do Marconosport E aqui nós estamos com o tempo aqui Tem a massa de ar frio centrada aqui no oceano Gira nesse sentido Jogando umidade para o nosso litoral Quando a gente vai setorizando mais aqui em Santa Catarina A gente vai observando nebulosidade Pegando toda a faixa leste Tivemos chuva hoje em vários pontos do leste do estado Amanhã nós vamos ter também Alternância entre nublado Alguma chuva, garoa, períodos de melhora A temperatura permanece amena Talvez não baixe muito de 13, 15 graus A tarde uns 20, 22 Fica um clima confortável Não se descarta alguma chuva Mas não é o tempo todo A maior parte do tempo é seco E tem essa briga entre nublado Períodos de sol, céu azul E alguma ocorrência de chuva No sábado, parecido com hoje também Nublado, alguma chuva ou garoa Períodos de melhora Podendo ter aberturas de sol Fresquinho de manhã Esquentando um pouco a tarde Domingo, segundo e terça Tempo bom Faz frio ou fica friozinho de manhã Talvez abaixo dos 12, 14 graus E fica mais quente de tarde E teremos mudança do tempo Na quarta-feira Com a chegada de uma frente fria A semana, domingo, segundo e terça Começa com temperaturas mais altas E termina quarta-noite, quinta e sexta E sábado Com temperatura mais baixa Hoje tivemos 0,3 em painel E 25,9 em tapiranga Da Climaterra para o Marr Colno Esporte, Ronaldo Coutinho